Na linha pra tratar justamente dos desdobramentos no final de semana no Senado, principalmente, numa eleição no sábado, onde Davi Alcolumbre do DEM foi eleito presidente da casa, já está o senador gaúcho Paulo Paim do PT. Boa tarde, senador. Boa tarde, Taline. Boa tarde, Carlos. Boa tarde. Então, senador, foram uma sexta-feira, foi uma sexta-feira e um sábado bastante longos no Senado, com muitas trocas de farpas, acusações, recursos à justiça. Qual é o saldo desse embate que se deu no final de semana? Olha, Taline, apesar de todos os encontros e desencontros, debates muito duros, muito agressivos, a avaliação que eu faço é que a democracia é isso. No final, quem tinha maioria ganhou. Não poderia ser diferente, né? Inclusive, o voto foi secreto, como mandou o Supremo Tribunal Federal e ganhou o Davi. Bom, agora vamos para a quarta-feira, onde vai ser eleito a composição da mesa. Eu, por exemplo, achei que o pronunciamento dele de fechamento foi numa visão ampla, que vai governar para todos, que vai chamar e ouvir os 80 senadores. Eu espero que seja isso, né? Mas, enfim, entre mortos e feridos, vamos agora começar a trabalhar, de fato, creio eu, a partir da semana que vem. Embora eu vou ficar aqui toda a semana, né? Porque essa semana vai ficar a discussão de mesa, depois da outra semana vai entrar o debate das comissões. E, senador, agora há pouco nós conversamos com o deputado federal Alceu Moreira, e ele fez uma certa crítica ao PT que muitos senadores apoiaram a eleição de Renan Calheiros. E aqui nas nossas redes, duas ouvintes, a Maria Conceição Vidal e a Jussânia Fachin, falaram, ah, vocês vão ouvir o PT? Qual a posição do PT? Por que o PT apoiou o Renan Calheiros? Eu queria saber, então, por que o partido, alguns senadores, o partido apoiou o Renan Calheiros e definiram muito, foram entusiastas do voto secreto. A gente via pela TV o senador Humberto Costa, lá do PT de Pernambuco, se eu não me engano, e ele estava lá defendendo muito bravamente o voto secreto e, possivelmente, até para votar no Renan Calheiros. Primeiro dizer que houve um debate na bancada. Eu, todo mundo sabe, sou favorável ao voto aberto e, assim, me posicionei. E também disse que esse debate ia se dar no plenário, íamos ouvir todos os candidatos e o PT não poderia fechar a questão como não fechou. A decisão da bancada foi cada um vote com a sua consciência e, quem tiver convicção pelo voto secreto, que não é o meu caso, que eu apresentei uma emenda constitucional. Se hoje não tem voto secreto para cassação de parlamentar, para apreciação de veto, por exemplo, foi porque nós contribuímos dentro da Constituinte até hoje. Tem outros parlamentares que têm uma convicção individual de que o voto secreto garante ao parlamentar o direito de dialogar, discutir e sem sofrer nenhum tipo de retaliação. Não é a minha posição. Eu acho que cada um tem que assumir a responsabilidade do seu voto. Eu sempre fiz isso. Não teve uma eleição aqui que eu não votei e, em seguida, abri meu voto. Foi o caso aqui, dessa vez. Me posicionei na bancada. Por isso, a bancada liberou para que cada um votasse com a sua consciência. E eu votei com o senador Raikuf. Conversamos, eu e ele. O parlamentar que defende as reformas na ótica que eu defendo. O parlamentar que é íntegro, é ficha limpa, tem toda uma história. E me assegurou tranquilidade para votar nele. Inclusive, ele foi à tribuna do Senado, perguntou para mim primeiro se ele podia abrir o meu voto. Claro que pode, meu voto não é secreto. Mas, enfim, aí cada um precisa pela sua consciência. Eu mantive a minha posição. Agora, a que se atribui o fato de boa parte da bancada do PT no Senado ter apoiado não apenas o voto secreto, mas também a candidatura de Renan Calheiros, senador? Acho que aí polarizou entre o candidato do governo e um candidato que tivesse uma ótica mais de oposição. Eu estou apenas colocando aquilo que poderia ter levado, não todos, mas alguns senadores, a assumir essa posição. Eu preferi votar naquele que eu entendia que mais reunia condições naquele momento para se posicionar. Como o senador Renan Calheiros renunciou, não houve voto no senador Renan Calheiros. Sim, mas ele renunciou porque viu que perderia. É, claro, ele renunciou. Como é que chama? É um homem experiente, né? Ele percebendo que seria derrotado, ele renunciou. Consequentemente, ele não foi a voto. Foi dado e o presidente pediu que, então, as pessoas optassem por aqueles que estavam na lista como concorrente à presidência do Senado. Então, não teve votos no senador Renan, porque ele renunciou. Consequentemente, cada um votou no candidato que entendia que mais reunia condições. Eu fiz a minha escolha pelo senador Renan Calheiros. Agora, senador Paulo Paim, a eleição do Davi Alcolumbre, né, que foi apoiado pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, do Democratas, um jovem aí de 42 anos, muda de fato alguma coisa no andamento e nos trâmites e na relação, nas relações do Senado com o Palácio do Planalto, ou nós vamos ver tudo continuar mais ou menos do mesmo jeito? Apesar da simbologia de Renan Calheiros na presidência do Senado, né, que ampliaria o desgaste da Casa. Olha, como eu sempre digo, pela minha experiência aqui no parlamento, e não que o concorrente, cada parlamentar pensa que é uma instituição e não é. Aqui cada um vota muito conforme entende que é melhor na sua ótica e na sua concepção para o país. Eu digo, uns diziam, eu estou analisando o que eu ouvi, né, que para o Palácio era melhor a história do Renan. Outros diziam que não, que era o Davi. Eu como entendia que nesse momento das reformas, como a da presidência, que será debatida, que será discutida e que será aprovada. Eu acho que será aprovada. Agora tem que ver que tipo de reforma. A reforma do regime de capitalização, eu acho que ela terá uma enorme dificuldade. Mas algum tipo de reforma, eu acho que vai acabar passando. Principalmente porque algumas mudanças vão ser apresentadas por meio de lei ordinária. Portanto, concorra um mínimo para aprovação. Claro, isso a gente sabe que essas passam, né? Então, mas são mudanças mínimas. A de fundo, que é a idade, tempo de contribuição e mudança de regime, aí vai para a emenda constitucional. Aí eles terão dificuldade. Mas eu não tenho como fazer uma análise se outro grupo de pessoas estiver conversando comigo. A gente tem que reconhecer que algum tipo de reforma vai acontecer. Qual o nosso papel, como eu digo, da oposição? É trabalhar muito, saber fiscalizar, criticar, mas propor. Não entrar naquela, só contra e pronto. Não. Acho que tem que debater, discutir, para que a reforma não retire direitos da nossa gente, do nosso povo, de ter uma aposentadoria decente. O regime de capitalização, para mim, é indecente. Porque vai ser aquela história que eu já falei e vou repetir. Cada um vai contribuir o 10% do seu salário. E significa 25% somente do que hoje é destinado a recursos para a Seguridade Social, leia-se ali dentro, Previdência. Onde vai ficar os outros 75%? Estaremos numa situação semelhante ao Chile. É isso que eu quero discutir, mas vou discutir com todo mundo. Com o responsável pelo governo, discutir se for necessário, que o próprio presidente da República e com os parlamentares estão chegando. Eu presidi a CTI da Previdência, ele sabe que eu tenho uma visão diferenciada daqueles que defendem o regime de capitalização, que eu não defendo. Mas temos aberto o debate. que foi assim no governo Lula. Quero dar esse exemplo. No governo Lula, eu era contra aquela proposta que foi apresentada naquela época, entrei com a proposta da PEC Pagalela, que fez uma mudança profunda na proposta original e foi isso que prevalece até hoje. Foi ali que surgiu a fórmula 85-95. Que galante que a mulher se aposente. Hoje já é 86-96, né? Porque cada dois anos aumenta um ano. Que a mulher se aposentaria então na época, trinta anos de contribuição e cinquenta e cinco de idade. Hoje já é trinta e um e cinquenta e seis. E o homem então é sessenta e seis hoje e trinta e seis. E não trinta e cinco mais na época. O debate, eu espero que o debate traga luz a essa questão e não fique só um dizendo de nós e eles. Porque aqui, o que a gente percebeu no debate, muito um clima como se fosse o terceiro turno das eleições. Eu espero que isso tenha se, digamos, de forma definitiva, encerrou agora. Agora vamos debater as grandes causas de interesse no povo brasileiro. É isso que eu quero. Seja a reforma tributária, seja a previdência, seja a reforma no campo do mundo do trabalho, que eu sei que vai voltar. Vamos debater os temas. E que a gente, claro, vai defender aquilo que na nossa visão seja o melhor para o povo brasileiro e consiga o entendimento para o país. Agora, senador Paulo Paim, há uma divergência profunda em relação ao cenário envolvendo a previdência brasileira, justamente em função das interpretações ou, digamos, das narrativas distintas em relação à existência ou não do déficit. O senhor sustenta que não há déficit? Muitas das pessoas que defendem a reforma da previdência defendem que sem alterações profundas a previdência vai quebrar e os aposentados não terão como ser pagos ali na frente. Na prática, o que na sua avaliação precisa e pode ser aprovado sem prejudicar os trabalhadores? Primeiro, já existe uma lei que diz que em dois e dois anos aumenta um ano. É uma lei dura já. Foi aprovada ainda no nosso governo, não é? E quem falava em 85, 95, pode ver que agora eu tenho que falar já em 86, 96. Então, já existe uma lei que diz que à medida nós estamos envelhecendo aumenta a idade e, consequentemente, o tempo de contribuição. Um, isso já existe. Então, não digam para a sociedade que não há verdade que não tem idade mínima e não tem tempo de contribuição definitivo. Definido. Tem. quanto a que eu acho que tem que ser feito e isso eu vou propor os debates que vamos ter aqui no diálogo que eu quero participar. A Previdência precisa de uma reforma na gestão, fiscalização, execução dos grandes devedores, apagar com essa história da Dru, que retirou nesse período que ela passou a existir e começou lá atrás da época de Fernando Henrique, mas não é por citar Fernando Henrique, uma pejorativa, começou lá de uma forma antiga, inclusive nos governos de conservadores até hoje, que tinha outro trilhão e meio, vamos fazer que a apropriação em débita, que tinha em média quase 30 bilhões, quase 30 bilhões por ano da Seguridade, que é aquilo que o camarada é desconto do trabalhador e não repassa para a Previdência, se caminharmos nesse sentido e não permitir que mais se dê anistia, como dão anistia de 30, 5, 20 bilhões para aqueles que não pagam, que é o incentivo a não pagar para aqueles que pagam corretamente, eu acho que nós caminhamos bem por aí e daqui para frente dizer, olha, vamos ter as mesmas regras que hoje a gente tem na Receita Federal de forma bem dura em relação a quem não cumpriu o compromisso das contribuições para a Previdência, como fazem hoje na questão do imposto de renda, eu acho que melhora, acho que melhora. Acho que é por aí o caminho, esse é o eixo para iniciarmos uma discussão, por isso que eu não estou naquela só dizer, não, sou contra o reforme e pronto, sou contra, mas tem que ter proposta e nós vamos apresentar proposta nesse sentido. Mas nesse ponto do senador de cobrar os devedores à Previdência, se não foi feito nos 13 anos do PT, do partido do governo, do seu partido, agora do PSL, o senhor acha que vai conseguir convencer os seus colegas a fazer isso? Olha, não é que não foi feita, foi feita, uma parte foi já executada, as outras foram em execução, mas você tem razão, quando não foi feito com a radicalidade que eu gostaria. Agora nós podemos avançar nessa questão, já que sem sombra de dúvida, há uma vontade, eu percebo aqui no Congresso, de haver essa recuperação, dessa parte não paga pelos grandes devedores. eu sempre digo que os pessimistas são derrotados por antecipação, eu sou um otimista, então se nós colocarmos, endurecer mais a lei, por exemplo, há uma PEC de minha autoria que diz o seguinte, está em plena vida, está aqui para ser botada, os recursos da Previdência, da Seguridade, quando a gente fala Seguridade, é Previdência, Saúde e Assistência, não poderão, em hipótese nenhuma, ser destinadas para os fins. Acabar com a história da DRU, com essas iniciativas, se houver vontade, boa vontade, de parte do Congresso, que o Congresso é fundamental, pagar com o tal de refis que eles fazem aqui, que é renegociação da dívida dos grandes devedores, que eles negociam dois anos, não pagam, renegociam de novo e lá na frente acaba sendo aliciado. Se seguirem as recomendações que nós tivemos na CPI da Previdência que concluímos no ano passado, poderíamos avançar se houvesse a boa vontade. Eu também dizia, e repito aqui, qualquer proposta que venha a ser colocada para o debate em relação ao futuro, e aí me parece que há uma certa sintonia, deveria ser para aqueles que vão entrar no sistema. Percebo que alguns aqui do próprio governo defendem essa tese. Para aqueles que vão entrar no sistema, poderiam se caminhar para uma outra metodologia, mas quem está no sistema já tem o princípio, o princípio do direito adquirido e que se tiver uma regra de transição que seja muito, muito equilibrada. Agora, senador Paulo Paim, um outro tema bastante polêmico deve chegar aí simultaneamente para análise do Congresso Nacional à reforma da Previdência, que é justamente o projeto anticrime apresentado hoje pelo ministro Sérgio Moro. Isso pode complicar ainda mais os debates e qual é a sua avaliação em relação a esse pacote que promete endurecer a legislação no combate à corrupção, crimes violentos e o crime organizado? Olha, isso eu acho que tramita mais fácil, porque as ruas negam esse mercado. Tem uma pesquisa que já saiu que a maioria dos próprios eleitores desse governo, do governo que está aí, eu sou um parlamentar de oposição, não quero fazer uma oposição construtiva, positiva, e não só pegar o lado negativo, os próprios eleitores são contra a reforma da Previdência nos moldes que nós falamos até o momento, ou seja, de acabar com a Previdência nesse capitalização. Mas, pelo outro lado, essa proposta apresentada no campo da segurança, há uma ampla simpatia da sociedade e é inegável, como tem pelo voto aberto e foi fundamental aqui o apoio que a sociedade deu pelo voto aberto e que eu me somo a essa questão. Agora, a proposta apresentada eu acho que ela vai tramitar com muito mais facilidade, porque hoje as redes sociais queiram ou não queiram alguns e com essa transparência maior elas têm um peso grande aqui no Congresso e essa proposta contra o crime organizado em todas as suas esferas eu acho que ela passará aqui muito mais fácil mas muito, muito mesmo que a própria reforma da Previdência. Senador, teremos aí o governo Jair Bolsonaro vai enfrentar uma artilharia pesada de Renan Calheiros? É como eu te dizia antes, né? É que quem tem voto ganha, não adianta artilharia individual tem que ter voto é como eu digo tem que cantar ganhar lá fora pra ganhar aqui dentro tem que ganhar fora pra ganhar lá dentro se a pressão das ruas se a pressão das ruas como eu sempre defendi e muita coisa que eu aprovei as ruas me ajudaram muito o povo ajudou com a história do estatuto de doze a qualidade racial da pessoa com deficiência a política de salário mínimo né? A política da juventude foi porque veio a pressão de lá pra cá com a pressão de lá pra cá não vai ser um ou outro seja quem for não pode ser País se é Pedro é Paulo, João não tem força a força aqui é quem tem voto se a pressão das ruas ajudar aqui dentro passa aquilo que as ruas quiserem porque eu percebo que os senadores deputados entenderam um pouco o recado das ruas das urnas e vão olhar mais pra fora na forma de votar aqui dentro a bancada do que acha sendo positivo isso a bancada do PT também entendeu pouco o recado das ruas nesse apoio se não entender vai ter que entender se não entendeu vai ter que entender eu fiz essa fala na reunião da bancada nós temos que ter um olhar claro o que a população quer pra se posicionar aqui dentro tanto que não fecharam questão na que eu deixei muito claro eu não defendo voto fechado eu quero voto aberto e vou abrir meu voto como abrir eles sabiam eu acho que é um equívoco pra qualquer um que quiser defender voto fechado aqui na casa independente do resultado e a sua opção pessoal foi o resultado o Supremo decidiu pelo voto fechado e quem tinha voto ganhou igual o senhor se sente desconfortável com o apoio de colegas de bancada Renan Calheiros? veja cada um numa situação como essa vota muito com a sua consciência como a mim foi dar total liberdade pra que eu votasse como eu quisesse foi me dar total liberdade eu não lego palavra de tanto de um senador como do outro cada um vote com a sua consciência e pronto como cada um votou com a sua consciência eu votei com a minha o resultado foi que a gente tinha mais votos o meu candidato no caso fez seis votos e ele abriu o nome dos seis que votaram nele porque alguns ficam na dúvida anunciou agora anunciou avisando o candidato tanto que ele leu o nome no plenário dos seis votos que ele teve para fazer bem correto ele leu dos cinco um voto ele pediu que ele não poderia dar porque a pessoa não autorizou quem foi o sexto voto eu fui o primeiro autorizar ele e ler o nome de quem apoiava ele senador Paulo Paim muito obrigada pela sua participação aqui no Esfera Pública e um bom trabalho pro senhor que agradeço um abraço a todos contem comigo sempre